Agora são 6 horas e 59 minutos, estamos de volta para falar sobre a situação das estradas aqui no estado. Segundo uma pesquisa da Confederação Nacional dos Transportes, quase 70% das rodovias do Pará não estão em boas condições. E olha, nossa equipe percorreu algumas rodovias aqui da região nordeste do estado e encontrou muitos problemas de sinalização. Estamos na Alça Viária, estrada que liga a região metropolitana a vários municípios do Pará. Aqui a estrada pode até ser considerada boa para o tráfego. Por onde passamos, o asfalto não apresenta problemas, mas a sinalização. Entramos na rodovia e logo encontramos uma placa que não dá para ver o que indica. Mais adiante, encontramos outras placas cobertas pelo mato. Percorremos a estrada que liga a Alça Viária ao município do Acará, na comunidade Vila Nova, uma lombada e placas feitas pelos próprios moradores. O detalhe é que a lombada é irregular, foi feita pela população em busca de mais segurança na rodovia, depois de acidentes neste trecho. O que aconteceu foi o acidente que deu aí, muito rápido. Olha, aqui era uma violência que não podia nem atravessar. A iniciativa dos moradores reflete a preocupação com as condições da rodovia, problema identificado por um levantamento da CNT. Uma pesquisa da Confederação Nacional dos Transportes apontou que 68,5% das rodovias aqui no Pará foram avaliadas como regulares, ruins ou péssimas. Foram 3.510 quilômetros rodados nessa pesquisa. A pavimentação foi classificada como regular. A sinalização apontou problemas em 73,6%. E a geometria da via, que analisa as pistas, curvas e acostamentos, constatou que 77,1% das estradas não tem condições satisfatórias. Um exemplo de todos esses problemas é a PA252, que liga o município do Acará até Mojú. No início da pista até tem asfalto. Depois é uma buraqueira só. Falta a sinalização e até acostamento. Buraco até no trevo que vai para a Tailândia lá. No trevo vai para a Tailândia, Mojú. Lá e para lá é asfalto. Mas de lá para cá é 60 quilômetros só de buraco. Nos primeiros quilômetros da PA, já na área mais urbana, o asfalto melhora. Tem sinalização, mas ainda falta muito para se trafegar com segurança. Rapaz, é complicado. Corre o perigo de ser assaltado por causa do buraco. A gente tem que reduzir a moto. Depois deste trecho, a situação da rodovia só piora. São 62 quilômetros de chão batido até chegar a Mojú. Tem que ter muita atenção, porque principalmente a estrada como é que está, muito ruim. Na avaliação da CNT, para a reconstrução e a manutenção das rodovias no Pará, seria necessário investir cerca de 2 bilhões e 300 milhões de reais. Nós estamos hoje focando basicamente na manutenção da trafegabilidade das nossas ruas, perdão, nas nossas estradas. E nós pretendemos, obviamente, com financiamentos, fazer melhorias e com alguns investimentos frutos de contratos que o governo estadual vem concretizando com a Caixa Econômica Federal, por exemplo. A Larissa mostrou tudo. É uma situação realmente muito ruim, perigosa também, para os moradores que precisam utilizar a rodovia e também, sabe para quem? Para os produtores que precisam escoar suas produções. É isso mesmo, Cotilde. Sobre esse assunto, a gente conversa agora ao vivo com o nosso repórter Ronan Frias. Ronan, estrada ruim, com certeza, claro, prejudica o escoamento da produção, né? Ah, Márcio, sem dúvida. Isso é um problema que não afeta só quem mora naquela região. Por exemplo, nós estamos aqui na região metropolitana de Belém. Se você aí que está assistindo a gente gosta de um churrasco, mas não gosta muito do atual preço da carne, saiba que esse preço também sofre influência das péssimas condições das estradas. Isso porque aumenta o frete, porque é preciso mais combustível, se gasta mais tempo para poder rodar em uma estrada que esse transporte poderia ser feito muito mais rápido se tivesse uma condição melhor. Isso é uma reclamação que não é só minha nem só dos consumidores. A Federação de Agricultura e Pecuária daqui do Estado do Pará reclama bastante sobre esse assunto. Por isso, nós convidamos o diretor Guilherme Mincem para participar com a gente. Muito bom dia, obrigado pela sua participação. Vocês percebem que existe esse problema para escoar a produção aqui, não só de carne, mas também de grãos? Isso acaba prejudicando toda uma cadeia produtiva aqui? Bom dia. Bom dia, Ronan. Bom dia, amigos. A pecuária e o agronegócio brasileiro cresceram do sul do país para o centro-oeste e agora tem que escoar e para escoar nós vamos ter que passar pelas estradas do Pará. Essas estradas do Pará estão grande e gargalo, talvez, agora, da nossa produção. E isso chega bem onde você fala, bem no nosso consumidor. Nós temos duas estradas fundamentais, que é a 163, trazendo toda a soja lá do centro-oeste. É a 163 que encontra vários problemas ainda, ainda temos trechos para terminar ela. A gente acredita que para o final de 2017, 2018, a gente possa estar concluindo uma das mais importantes estradas do país. E nós temos a 158, a BR-158, que vai desembocar na nossa PA-150, que traz todo o nosso sudeste do Pará e que também tem trechos ainda com pontes antigas, como nós temos lá embaixo de Redenção, até Santana do Araguaia, mais aqui em cima, perto do Gogó da Onça, até Xinguara, são os problemas mais sérios da estrada e problemas bastante críticos. Esses problemas precisam ser sanados para a gente não ter imagens como nós tivemos lindas no início desse programa. Nós vimos a soja lá de Paragominas, o Vanderlei está aí descontente lá com a pro-soja, a Clotilde já estava bem alegre com a soja, mas ela vai ter que pensar que aquela soja tem que sair de lá, Clotilde. Ela vai ter que viajar e para pegar essa BR-010 de Paragominas até Mãe do Rio, e quando dobrar vai ter que pegar balsa, vai ter que atravessar por dentro de pequenas cidades. E aí sim, aí chega um problema local bastante sério, um problema que nós, como produtores rurais, nós, como técnicos da Federação, estamos há muito tempo. Eu acho que todo inverno essa pauta retorna para nós, de falarmos sobre estradas, sobre chuvas, é bastante sério. Temos problemas críticos, como de Tucuruí até novo repartimento. Uma boa parte dos nossos caminhoneiros que fazem o boi para cá, para Castanhal, passo para ali, Ronan. Nossa, é uma situação que até preocupa a gente, porque a gente mostrou até ao longo da semana, ontem mesmo, a situação da produção de abacaxi, que somos os maiores produtores, mas a situação do escoamento sempre acaba sendo prejudicada, não é mesmo? É verdade, Ronan. A Floresta da Araguaia, que tem a maior produção de abacaxi do país, e lá a cidade sofre muito com esse problema das estradas. Olha as suas imagens que nós mostramos ontem. É um município que se destaca, mas que infelizmente sente. Eu queria que o senhor falasse sobre as frutas, né? O senhor falou da questão da carne, dos grãos. E as frutas, os produtores de frutas aqui no Pará também, sentem bastante a questão das péssimas condições das rodovias? Isso. Sem falar que eu vou aproveitar para incluir na sua pergunta, porque a gente sabe que fruta é um alimento um pouco mais perecível, então não pode passar muito tempo rodando na estrada, pegando sol. Você percebe também que isso acaba afetando para o consumidor, não só no preço, mas na qualidade desse produto que chega? Eu vou pegar o gancho também do Márcio, quando ele falou de falar em transamazônica, né Márcio? Você comentou muito bem, 40 anos de uma estrada que até hoje não terminou. Então aquelas cenas são terríveis. A gente já trabalhou em Senador José Profilho, foi um secretário de agricultura lá. A gente sabe o que vive o povo daquela região para retirar essa safra. Nós temos hoje a maior produção de cacau do país. Esse cacau é grande parte dele feito na transamazônica, quase mais de 90%. E esse cacau, essa amêndoa tem que ser transportada de lá, para se falar em frutos, claro, que nem o abacaxi, que nem o nosso polo da citricultura, agora aqui em Capitão Poça, enfim. O Pará está produzindo, o Pará está respondendo. E essa resposta precisa se dar agora com infraestrutura cada vez mais. Governo Federal e Governo Estadual precisam trazer uma finalidade para essa. 40 anos de uma estrada que ainda não se resolveu. Realmente é um problema bastante sério para todos nós. Está certo. Muito obrigado pelas informações. Márcio, como a gente ouviu bem, é aquela situação. Investimento em estradas ajuda toda a população, toda uma cadeia produtiva. E esse dinheiro acaba gerando economia, influenciando na vida de todo mundo. É verdade, Ronan. Todo mundo sai prejudicado, produtor e também todos nós, consumidores, que precisamos desses produtos aí do interior do Estado. Mais uma vez, obrigado pela FAIPA, pelas informações. Obrigado também, Ronan. Tenha um bom dia. Obrigada, diretor Ronan. Até já.